A partir de 1º de setembro vai ficar mais fácil abrir um pequeno negócio no Brasil. Isso porque o governo vai dispensar alvarás e licenças para microempreendedores individuais. A partir de 1º de setembro, o microempreendedor individual vai poder exercer suas atividades imediatamente após o registro na internet. Todo o processo será feito pelo Portal do Empreendedor, mas para adquirir o alvará é preciso concordar com o termo de responsabilidade. Um compromisso de cumprir todas as regras para manter o negócio funcionando. Luana Valente, de Brasília, vende marmitas saudáveis. Ela atua como MEI desde 2016 e não se arrepende. Além da gente ter a situação da leveza devido à desburocratização por meio de um sistema que eu considero seguro, a gente também consegue focar no que a gente mais gosta de fazer. As novas medidas vêm na esteira da Lei de Liberdade Econômica, criada para tirar o peso do Estado de quem quer empreender no Brasil. Segundo o Ministério da Economia, apenas em julho, mais de 250 mil empresas foram abertas em todo o país, principalmente micros e pequenas. Essas medidas são o esforço do Ministério da Economia em tornar a nossa economia mais dinâmica, recuperar a nossa capacidade de desenvolvimento e trazer prosperidade, renda e emprego para todo o brasileiro. Legenda Adriana Zanotto